E aí galera de BH, a gente tá aqui, nós somos da banda mais bonita da cidade, a Val é nossa produtora, eu sou vocalista, Rodrigo é o guitarrista, infelizmente a gente ainda tá em Curitiba, quando na verdade era pra gente tá aí em BH, almoçando no Mercado Central, comendo feijão tropeiro, e passando som pro nosso show tão esperado de hoje a noite, a gente tava super feliz com esse show, já tinha algum tempo que a gente tava tentando marcar show aí, mas essa história do vulcão e das neblinas e não sei o que, acabou impedindo que a gente fosse hoje, a gente ficou das sete da manhã até um pouco depois do meio dia no aeroporto tentando de alguma maneira pegar um avião pra conseguir chegar em BH pra gente conseguir realizar esse show, e acabou não rolando. Mas já temos a solução para isso né? É, o show vai ser no mesmo, vai ser no dia 17, no mesmo lugar, a gente tá entrando em contato, o pessoal do Conexão Vivo, que são nossos parceiros aí em BH, estão super disponíveis pra nos ajudar, a gente tá em contato com eles pra resolver isso, e já sabemos que a data vai ser no dia 17, no mesmo estúdio bar. Então, exatamente uma semana após, na próxima sexta-feira... É, a gente vai... Nem que esse for de ônibus, viajar 15 horas, mas a gente vai e agradecer aí a produção local, né, que teve a maior compreensão com esse problema... É, Anderson, Curu, o pessoal aí do Conexão Vivo, que tá ajudando a gente. E a compreensão de vocês, espero que a gente se encontre no dia 17.